Estão preparados? Estão preparados para mais uma atração? Estão com vocês, Leandro e Leonardo, no nosso Planeta Redondinho! Planeta Xuxa Essas mulheres nos tiram e nos dão a vida Nos curam e nos abrem feridas Difícil existir sem essas mulheres Essas mulheres um dia nos prometem o céu O outro já nos mandam pro inferno Difícil é viver sem essas mulheres Sem essas mulheres não Um dia nos destrói a alma E com um beijo nos devolvem a calma Não posso evitar, eu vivo implorando Seus carinhos todo dia Um dia nos destrói a alma E com um beijo nos devolvem a calma Eu não sei como fazer Tão tudo só pra ter você acordando nos meus braços A essas mulheres Essas mulheres No meu poema o melhor verso Na minha boca o doce beijo Difícil esquecer E com um beijo nos destrói a alma E com um beijo nos devolvem a calma Não posso evitar, eu vivo implorando Seus carinhos todo dia Um dia nos destrói a alma E com um beijo nos devolvem a calma Eu não sei como fazer Tão tudo só pra ter você acordando nos meus braços A essas mulheres Planeta Xuxa Maravilah Um dia nos destrói em alma E com um beijo nos devolve em acalma Não posso evitar, eu vivo implorando Seus carinhos todo dia Um dia nos destrói em alma E com um beijo nos devolve em acalma Eu não sei como fazer, não tudo só pra ter você Acordando nos meus braços A essas mulheres Essas mulheres A essas mulheres Olhando, olhando Que música, hein? Gostou? Ah, serve pra todo mundo, né? Pra essas mulheres maravilhosas do nosso Brasil Pois é, né? Pois é Mas tem mais uma música que tá cantando aí, bonitona Como é que é? Qual? Qual é? Canta pra você aí, velho Essa? Essa é É linda É linda, né? Fiquei te esperando sem poder dormir Só pensando em quando e porquê Ficou tudo assim Ficou tudo assim Pergunto e você não quer me responder Pra evitar meu abraço Pra evitar meu abraço Vira as costas pra mim Vira as costas pra mim Se a rotina da vida fez o sonho acabar Eu me sinto perdido sem entender nada Vem me ajudar Vem me ajudar Vem me ajudar O silêncio é uma faca cortando o coração De quem vê seu amor dissolvendo na mão Me salve, eu não posso aceitar Te perder sem saber a razão Onde foi que eu errei? O que foi que fiz? Eu preciso saber Não deixei de te amar Não traí, não fingi Não menti pra você Mas onde foi que eu errei? O que foi que fiz? Eu preciso saber Não deixei de te amar Não traí, não fingi Não menti pra você Se amar é perder Eu não quero te amar E ficar sem você Eu não quero te amar Aqui, 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 aqui Deixa eu mostrar pra vocês Olha, o CD tá cheio de fotos, gente Recheado Vocês que gostam de ter as fotos dos álbuns de vocês Eu tava vendo o CD Tem mais fotos até do que as próprias músicas Eu tava vendo Tem bastante fotos Pra quem gosta de fotos Vou ficar cantando Eles são lindos Lindo Muito bonitas Que? O que vocês tão falando? Ela falou um negócio lá Esquisito, viu? Tá esquisito ali? Tal de lento Como é que é? Lento? Suco lento? Suco lento? Suco lento? Essa é nova, hein? Será que esse negócio Estreio aqui da Dakar ainda, será? Não sei não, hein? Suco lento, vitaminado, necessário, sereio É bom isso, hein? É bom É bom? Gostou? Gostei desse negócio Vamos lá Suculento! Obrigada, Lino Obrigada, Chico Meu Está bem? Obrigada Tchau Fiquem com Deus Grafinha, né? Ae? Vem cá, vem cá Leandro, Leonardo, vem cá Vem cá Vocês um dia topariam vir aqui na Intimidade? Na hora Na hora? Lógico Só se for pra falar de tudo De tudo Pra valer Vocês vão ter que falar tudo Que daí vier Pode perguntar também? Não, não, não Pode Só pra falar, tá tudo bem Não, pode, mas ninguém quer saber da minha vida Todo mundo quer saber de vocês Ah, não, né? Eu conto tudo Pode perguntar aqui, ó Olha Verdade Sério, sério 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 Tudo 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 e mais alguma coisa ainda Aguarde, mas então, hein? Depois, ó Vamos sentar aí com a gente outro dia, né, Zé, hein?